Deixa eu falar, gente, olha, inscrições abertas para o EJA, o pessoal mandou aqui pra gente divulgar, porque é muito bacana, né, gente, olha que legal, o EJA, pra quem não sabe, é a educação de jovens e adultos, tá? Então, ó, de repente é uma oportunidade pra você, tá? Pra quem não teve, né, a oportunidade de estudar, ou então ainda não conseguiu concluir os estudos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Atenção, agora é o momento, gente, aproveita que as inscrições estão abertas até dia 3 do 3 de 2023, tá? Se programe, entre em contato, são aí nas escolas municipais de ensino fundamental. O telefone tá pequenininho, mas eu acho que dá pra você ver, qualquer coisa o Tiago dá um zoom, é o 3417-1127, é isso? Tá certo, né? Vai aumentar ali pra gente, ó, informações, pra você que quer se inscrever no EJA, tá? 3417-1127, tá bom? Vamos lá, então, você que quer ter essa oportunidade, aproveita agora até dia 3 de março.